A CIDADE NO BRASIL Você vai filmar? Meu amor, você tem minha palavra Vamos entrar no quarto do Samu Nada, pulei! A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos preparados para as grandes coisas em frente Tem que beber, mano! Tem que beber, mano! Tem que beber, mano! A CIDADE NO BRASIL Tem uma longa rua perto de nós Mas, até agora, as coisas funcionam perfeitamente Você acha que você conhece a camada? Nunca... 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 A visão é claro O que queremos, o que é o objetivo E não há dúvida Que trabalhamos muito, muito forte Com o que é o momento? Fique, Fior, acolore Fique! Fique! Fique, Fique! Vai! Quelo! Fique! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer grupos de quatro e três jogadores sempre. Vamos sempre correr juntos. E tem um signal, um bip. Então, é um bip. E você sempre tem que estar no próximo cone com o próximo bip. Eu acho que é o sexto. Você começa assim, e depois é sempre aumenta um pouco. E aí, o Samu, o Samu é um riso. Olha aí. Samu, sou bonito, sou bonito. Ai ai ai. Vamos entrar no quarto do Samu. O que é que se passa? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem o quarto do Samu? Vamos lá dormir na sexta. Adeus. Boa noite. Amanhã a mais, hein? Calma, não. Amanhã a mais, Camila Vituguesa. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, né? Obrigado. Eles são todos bons jogadores, e isso é o que eu acho que é muito bom. É um bom começo, mas se eu não consegui, eu acho que foi um bom começo, porque nós tivemos bons treinamentos, e foi bom chegar em um jogo. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Cadê o DJ? Pode voltar. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Boa noite. Eu sou o Leop. 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 Para muitos, desejam-me um sorriso meu. Como é que eu vou te dar um sorriso? Eu sou o Leop. Eu sou a Lyud. 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 Eu vou cantar uma música em homenagem ao Chico Rente. Que assim? A barriga do chico Rente, a barriga do chico Rente, as camisas ao lado do chico Rente, e os tempos a liberar, são a barriga do chico Rente. Estou satisfeito, as coisas estão muito bem, estamos em contato todos os dias com a equipa técnica, estou satisfeitos, que é o que mais me importa neste momento, estejam contentos com aquilo que têm visto e feito, e agora é continuarmos a trabalhar. E aí E aí